Olá, tudo bem? Eu tenho certeza que essa série tem sido uma grande bênção para você. E o tema de hoje é realmente muito especial. Você vai saber qual é a igreja verdadeira. Prepare-se! Falsidade. Ela existe em diferentes lugares e situações ao redor do planeta. Mas, independente de qual seja o objeto falsificado ou intuito, é sempre o mesmo. Enganar. Fazer alguém acreditar que o falso é verdadeiro. Fazer a mentira se passar por verdade. Mas, infelizmente, há maneiras de identificar a verdade. Basta acontecer uma análise dos itens que compõem o objeto verdadeiro. E que o falso não é capaz de reproduzir. A minha Bíblia já está aqui. A sua também já está aí. Caneta, papel, direitinho. O seu grupo de estudos já está reunido. E nós vamos agora começar analisando um capítulo que revela qual é a igreja verdadeira. Veja o que diz Apocalipse 12, verso 1, que diz assim. Viu-se grande sinal no céu a saber uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. Bem, é importante que você entenda que no livro do Apocalipse, todas as vezes que aparecer a palavra mulher, mulher significa igreja. E essa definição e essa explicação que eu estou dando, eu tirei de Efésios capítulo 5, versos 23 a 31. A Bíblia deixa bem claro que mulher em profecia significa igreja ou movimento religioso. E nesse caso, Apocalipse 12 fala de uma mulher vestida do sol. Essa mulher do doze é um símbolo da igreja verdadeira. Ao passo que, no capítulo 17 do mesmo Apocalipse, fala de uma grande prostituta. E essa prostituta do capítulo 17 representa a igreja falsa. Então, na Bíblia, somente existem dois caminhos, o verdadeiro e o falso, o certo e o errado. Assim, podemos afirmar que existem duas igrejas, a igreja verdadeira e a igreja falsa. A igreja de Deus e aquela que não é de Deus. Então, nós temos que analisar agora qual é a igreja verdadeira e as características dela. E outra coisa, quem seria o fundador dessa igreja? Seria algum homem? Seria alguma mulher? Quem seria o fundador da igreja? E eu já vou dizer de antemão para você que o fundador da igreja é o próprio Deus. E que Jesus é a cabeça da igreja. Ok? Bem, aqui no texto que eu li, diz que a mulher estava vestida de sol e tinha a lua debaixo dos pés e uma coroa na cabeça e nessa coroa doze estrelas. O que significa tudo isso, hein? O que quer dizer tudo isso? Bem, você já sabe que mulher é a igreja. Agora, por que ela parece vestida do sol? Sol na Bíblia representa Jesus. Jesus é o sol da justiça. Então, quando a mulher está vestida do sol, significa que a igreja estava iluminada por Jesus Cristo. E a Bíblia diz que a mulher tinha a lua debaixo dos pés. A lua reflete a luz do sol. A lua não tem luz própria. Ela depende do sol. Então, nesse caso, a lua representa Jesus no Velho Testamento, que era simbolizado pelos cordeiros. Quando a Bíblia apresenta uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, a Bíblia está mostrando a igreja verdadeira no Velho e no Novo Testamento, ok? A mulher aparece com uma coroa na cabeça. Essa coroa representa vitória. Isso quer dizer que a igreja de Deus, ela seria perseguida, passaria por provas, por tribulações, mas a igreja triunfaria, venceria. Por isso que a mulher tem uma coroa na cabeça. E nessa coroa, haviam doze estrelas. As doze estrelas eram símbolo de duas coisas importantes. As estrelas representavam as doze tribos de Israel no Velho Testamento e representavam também os doze apóstolos no Novo Testamento, porque estamos falando de uma igreja no Velho e no Novo Testamento. Então, a coroa com doze estrelas mostrando a igreja de Deus, tanto no Velho quanto no Novo, lá as doze tribos e aqui os doze apóstolos. E a Bíblia, ao narrar as características dessa igreja, mostra algo mais. E eu quero chamar sua atenção para o verso 6. Apocalipse 12, verso 6. Preparado? 12, 6. Diz assim, A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar, para que nele a sustentem durante mil duzentos e sessenta dias. Lembrando que estamos lendo Apocalipse, e Apocalipse é um livro profético. E por ser um livro profético, as palavras são simbólicas na sua grande maioria. Então, nesse caso, a mulher é um símbolo da igreja. Mas, nesse caso, quando diz que a mulher fugiu para o deserto, significa que essa mulher foi perseguida. E o período da perseguição, que aparece aqui no verso 6, diz que foi mil duzentos e sessenta dias. É bom você saber que um dia profético equivale a um ano, literal, conforme está escrito em Ezequiel 4, 6 e 7 e números 14, verso 34. Ok? Então, aqui nós temos a descrição da igreja verdadeira, através da simbologia apocalíptica. E no verso 7, mostra que a igreja seria perseguida por mil duzentos e sessenta anos, literais, ou dias proféticos. Agora, se você fizer uma análise na história, você poderia me acompanhar, por exemplo, através de um gráfico. O gráfico é o seguinte, a igreja de Deus existe desde o começo do mundo, certo? Só que antes de Cristo era o judaísmo. E depois de Cristo, o cristianismo. O cristianismo surgiu a partir da morte de Jesus na cruz. Jesus morreu no ano 31. E quando ele morreu, aí começou a contagem do cristianismo. E aí vem do cristianismo, da morte de Cristo, até a volta dele, nas nuvens dos céus, a igreja cristã passaria por sete fases. Sete fases. E são as sete igrejas de apocalipse. São elas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas sete fases do cristianismo começaram no ano 31, como você pode ver, e terminariam, ou vão terminar, na volta de Jesus. Mas durante toda a história, desde Adão e Eva até a volta de Cristo, a igreja de Deus é a mesma. A igreja verdadeira não mudou. Os princípios são os mesmos. A igreja é a mesma. A base é a mesma. E aí você poderia me perguntar, pastor Luiz, quer dizer que a mulher do capítulo 12 é um símbolo da igreja verdadeira? Sim, sim, é, claro que é. E aí você poderia me perguntar assim, mas dá para identificar hoje, em nossos dias, a igreja verdadeira? Dá para eu descobrir a igreja verdadeira no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país? Claro que sim. Sem dúvida nenhuma que dá. Por isso, eu quero ler com você Apocalipse 12, verso 17. Apocalipse 12, 17 apresenta para nós as duas principais características da igreja verdadeira, tanto lá do Velho Testamento, quanto agora, em nossos dias. Veja só, 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ouviu? Então, a igreja verdadeira tem duas características. Ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Essas são as duas principais características da igreja verdadeira. Se você quer saber se a sua igreja é verdadeira ou não, é só você aplicar esse verso 17 aos princípios que a sua igreja defende. Veja se a igreja que você frequenta guarda os 10 mandamentos que aparecem em êxodo capítulo 20 e se a igreja que você frequenta tem o testemunho de Jesus. Se ela tiver, é a igreja verdadeira. Agora, se não tiver, é falsa. E você tem que sair dela e tem que se unir ao povo de Deus. Tá certo? É isso que diz a Bíblia. Agora, eu queria apresentar a você cinco colunas da verdade. Ou seja, são as cinco colunas que mostram que a igreja é verdadeira ou que é falsa. Tá pronto? Tá preparado? Ok. Primeira coluna da verdade para mostrar que a igreja é ou não é verdadeira. Primeira. Está em Jeremias 10, verso 10. A primeira coluna é Deus. Deus é a verdade. A segunda coluna está em João 14, 6. Quando Jesus mesmo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus é a verdade. A terceira coluna está em 1 João, capítulo 5, verso 6. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é a verdade. A quarta coluna é a própria Bíblia. Está em João 17, verso 17. Que diz assim, a tua palavra é a verdade. E a quinta coluna está no Salmo 119, versículo 151. Quando diz, os teus mandamentos são verdade. Você viu? São cinco. Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os dez mandamentos. Ok? E quando você coloca isso à luz de João 16, verso 13, aí fica mais claro ainda. Porque a Bíblia diz assim, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Então, a igreja verdadeira, ela passaria por várias situações desde o começo do mundo. Ela foi perseguida. Muitos morreram. Durante a Idade Média, as coisas se complicaram. O inimigo usou a igreja romana, usou o sistema papal, usou o sistema imperial, usou tantas pessoas para pisar na verdade e para fazer calar a igreja de Deus. Mas Deus restaurou a verdade, Deus chamou o seu povo, levantou o seu povo e Deus, então, apresenta para nós hoje os princípios da igreja verdadeira. Ficou claro para você? Eu creio que sim. Então, agora, para a gente finalizar esse tema, eu quero sentar aqui na minha cadeira e quero bater um papo com você. Ok. Você já está sentado aí em sua casa, eu estou sentado aqui na minha cadeirinha e eu quero chamar você para chegar mais perto. Vem mais perto, chega mais perto de mim. Eu quero falar com você. A Bíblia nos apresentou hoje as duas principais características da igreja verdadeira. É aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Você já sabe, ok? Mas eu também apresentei as cinco colunas da verdade. Você também já viu. Agora, vem cá. Você quer fazer parte da igreja verdadeira ou da igreja falsa? Lembre-se que em Apocalipse tem duas mulheres. Uma representa a igreja verdadeira e a outra falsa. Eu já decidi. Eu decidi fazer parte da igreja verdadeira. Sabe que eu fui sacristão? Fui sacristão por cinco anos. E eu não conhecia a Bíblia, não sabia da verdade. Até que um dia, Deus usou uma pessoa e essa pessoa me ensinou a verdade. Eu aceitei, entendi e por isso eu estou aqui hoje. Sou um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E estou pregando para você para lhe mostrar também o caminho, a verdade. E se você realmente deseja fazer parte da igreja verdadeira, se você quer fazer parte do povo de Deus, de Apocalipse 12, que guarda os mandamentos de Deus, que tem o testemunho de Jesus, se você quer fazer parte desta igreja, eu quero fazer um apelo para você. Você precisa terminar os estudos bíblicos, mas antes mesmo de terminar, você já pode frequentar a igreja, procurar a Igreja Adventista. Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela aceita os Dez Mandamentos e ela tem o testemunho de Jesus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia aceita as colunas da verdade. Aceita Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os Dez Mandamentos. Então, por isso eu sou Adventista. Eu quero convidar você também para ser um Adventista. Quero convidar você para ser batizado, para ser membro desta igreja, para ser uma nova pessoa, uma nova criatura, para ser meu irmão na fé, minha irmã na fé, para juntos nos prepararmos para a vida eterna. Então, você aceita fazer parte da igreja verdadeira? Você aceita ser membro desta igreja? Você quer nascer de novo ou você tem preconceito, ou você tem barreiras, ou você tem medo, ou você já ouviu alguém fazer alguma crítica por aí e isso criou em você uma certa barreira? Meu amigo, minha amiga, Jesus ama você e Jesus tem um propósito para você e está lhe chamando agora para tomar essa decisão. Agora eu quero ver, você quer tomar essa decisão? Eu sei que você quer. Então, vamos fazer o seguinte, se você quer de verdade, eu quero fazer um convite para você. Levanta dessa cadeira, levanta desse sofá, levanta dessa cama e coloque-se de joelhos junto comigo. Eu vou me ajoelhar e eu quero convidar você que quer ser batizado, que quer ser membro da igreja verdadeira de Apocalipse 12. Eu desafio você agora a se ajoelhar, ok? Você pode pensar assim, pastor Luiz, mas eu tenho problemas nos joelhos, não posso ajoelhar, ou então eu estou enfermo, ou enfermo, não dá, ou tenho um problema, não dá. Ok, se não dá, não há problema, fique sentado, deitado ou em pé. Mas se você puder, ajoelhe-se, porque eu vou me ajoelhar aqui e vou orar por você que tomou essa decisão. Está preparado? Então, eu vou me ajoelhar aqui agora e eu quero convidar você para vir junto comigo, pode vir, ajoelhe-se também, vamos, tem que ser rápido, não podemos demorar. Ajoelhe-se agora, que eu quero entregar a sua vida nas mãos de Deus, entendeu? Veja, eu não estou pedindo o seu dinheiro, não estou pedindo os seus bens materiais, eu estou pedindo para que você aceite a verdade e faça parte da igreja verdadeira. É isso que eu estou te pedindo, para você ser batizado e ser batizada, amém? Ok? Estamos de acordo? Amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Vamos então fechar os olhos e orar. Querido Pai Celestial, obrigado porque através da Bíblia nós entendemos a igreja verdadeira e decidimos fazer parte dela. Abençoa, Senhor, essa pessoa que se ajoelhou comigo, essa pessoa que está tomando a decisão agora. Que essa decisão seja selada pelo Espírito Santo e que absolutamente nada venha tirar essa pessoa do caminho da salvação. Eu entrego cada um, esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, essa criança, essa pessoa nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, por essa linda decisão. Em nome do Senhor Jesus, amém.